VOTE 22-024 A deputada estadual que tá chegando num pedaço Chegou aqui, pisou descalço Com humildade e sem salto alto Filha guerreira, poderoso, a carismática Deputada do povo A carismática é a deputada do povo Qual é o número? É 22-024 É 22-024 É 22-024 A deputada estadual que tá chegando num pedaço Meu povo, é 22-024 É 22-024 É 22-024 Olha só quem tá chegando num pedaço aí, hein? Leocrate do Brasil, deputada estadual Defendendo o povão, não tem nada igual Leocrate do Brasil, deputada estadual Defendendo o povão, não tem nada igual É 22-024 É 22, meu povo Zero-024 É 22-024 É deputada estadual que tá chegando num pedaço É 22-024 É 22-024 É 22-024 É 22-024 Chegou aqui, pisou descalço Com humildade e sem salto alto Filha guerreira do poderoso Filha guerreira do poderoso A carismática deputada do povo A carismática deputada do povo Qual é o número? É 22-024 É 22-024 É 22-024 É a deputada estadual que tá chegando num pedaço É 22-024 É 22-024 É 22-024 É a deputada estadual, meu povo Leocrate do Brasil, deputada estadual Defendendo o povão, não tem nada igual Leocrate do Brasil, deputada estadual Defendendo o povão, não tem nada igual É 22-024 É 22-024 É 22-024 É a deputada estadual que tá chegando num pedaço É 22-024 É 22-024 É 22-024 É a deputada do povão Vote! 22-024 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti